Na valente terra nordestina No dia 16 de agosto de 1909, a Gazeta de Notícias, um dos principais jornais da capital da república, publicou em sua primeira página uma matéria remetida pelo seu correspondente Aracaju, intitulada Uma Cidade Invadida por Cangaceiros. A matéria informava que propriar uma importante cidade de Sergipe foi ontem invadida repetidamente por um numeroso grupo de audazes cangaceiros que infestam a zona norte deste estado, que escolheram para campo de suas rapinagens e depredações. Segundo o correspondente, foi imenso o pânico da população da laboriosa cidade. Logo que foi dado o alarme, a autoridade policial tomou as providências para resistir à invasão, reunindo todos os recursos de que dispunha e se propôs a capturar os cangaceiros que resistiram, travando-se reni do combate, de que resultaram vários feridos e uma morte. Foi ferido gravemente um soldado de polícia, tendo sido morto um cangaceiro. Para finalizar a reportagem, o correspondente procura tranquilizar a população pública. A ordem impropriar foi felizmente reestabelecida, achando-se a população satisfeita com as medidas de repressão da autoridade policial. Ao que consta, o governo do estado está preparando uma nova força para ir em perseguição dos cangaceiros. Entre 1900 e 1940, aproximadamente, deu-se o auge do cangaço na região nordeste do Brasil, um fenômeno associado aos bandoleiros que, armados, atuavam nos limites do sertão e do agreste, cruzando fronteiras de vários estados e cidades, agindo no início com um argumento de vingança, de preferência interfamiliar, ou ingressando nos bandos como refúgio para proteger-se da perseguição policial ou de outros inimigos. Para, em seguida, utilizar essa modalidade de banditismo rural como forma de sobrevivência, ou seja, para obter ganhos material por meio de roubos, saques e extorsões. Esses ataques, como o de propriar, geravam pesadeiros e calafrios na população. Bastava a notícia de que os cangaceiros estavam próximos da cidade para que a vida normal se alterasse. Em alguns casos, suspendia-se o trabalho, acabavam-se as festas e até os enterros eram abandonados. Por sua vez, as autoridades policiais reforçavam o sistema de segurança. O aparecimento do cangaceiro está relacionado ao sistema político, jurídico, econômico e social do Nordeste brasileiro. Há decadência e reveses da cadeia produtiva ligada à agricultura e à pecuária, a vida de penúria da população sertaneja, as penosas secas, a ausência do poder público, as injustiças advindas dos coronéis e de seus jagunços, as rivalidades e brigas patricidas entre os clãs familiares, aos abusos e turculências da polícia, aos códigos de honra, vingança e violência do sertão, a fragilidade da instituição responsável pela lei, ordem e justiça, a falta de perspectiva e esperança dos dias melhores. No entanto, essa explicação adquire sentidos e significados mais complexos quando cruzada com a própria história dos manuleiros chamados de cangaceiros. Sem essas trajetórias individuais, pondera Billy Jane Chandler, a narrativa histórica nada mais é do que uma estrutura desprovida do drama, dos dilemas e das ambiguidades das vidas desses homens ou da sociedade em que essas vidas se desenrolavam. Entre os cangaceiros destacam-se figuras como Antônio Silvino, Senhor Pereira, Ângelo Roque e Jararaca. Porém, nenhuma delas ganhou tanta notoriedade como Virguline Ferreira, vulgo Lampião. No início dos anos 20, Lampião fez sua estreia no banditismo rural, percorrendo com seu bando de salteadores, a pé ou a cavalo, diversos estados nordestinos, como um fora da lei, roubando fazendas, povoados e vilas, praticando justiçamento, abusando de mulheres e fazendo prisioneiros, pelos quais extorquia dinheiro em troca de resgate. Aqueles que despertavam sua inimizade eram saqueados, espancados, esfaqueados, mutilados e até mortos cruelmente. Tal faceta de Lampião e seus cabras não passou despercebida por Graciliano Ramos. Em livro póstumo que reunia uma série de crônicas publicadas entre as décadas de 20 e 1950, o escritor Alagoano, que morou no sertão, relata que, em condições desagradáveis, conheceu um discípulo de Lampião, um sujeito imensamente forte, alourado, vermelhaço, de olhar mal. Esse sujeito teria dito que todas as vezes que praticava um homicídio, abria a carótida da vítima e bebia um pouco de sangue. Ao ouvir essas declarações, Ramos ficou impressionado. Anda por aí espalhada a longa série de barbaridades cometidas pelo terrível salteador, mas essa confissão voluntária de um companheiro dele surpreende-me. Já em outra crônica, o escritor Alagoano voltava a expressar seus sentimentos diante de tanta atrocidade praticada por aqueles sujeitos. O cangaceiro tipo Lampião aniquila o inimigo, devasta-lhe os bens e, se não mata, faz coisa pior. Castra-o. Às vezes, castra-o literalmente, o que é horrível. Na opinião de Ramos, ele se valia desses requintes de crueldade porque precisava conservar sempre vivo o sentimento de terror que inspira e que era mais eficaz de suas armas. Lampião era uma espécie de bandido guerrilheiro da Caatinga que lhe dibriou e venceu forças policiais tantas vezes e de forma tão engenhosa que o povo do sertão chegou a acreditar que fosse dotado de poderes miraculosos. Lampião se tornou objeto de temor e de respeito de uma vasta região. inserido numa complexa rede de fornecedores protetores informantes negociava com fazendeiros autoridades públicas e chefes políticos locais. Amigo de Eronides Ferreira de Carvalho que seria eleito governador de Sergipe em 1934 e ocuparia o cargo de interventor federal após o golpe de Getúlio Vargas em 1937 e de famílias poderosas como Brito de Propriar recebeu por parte do Padre Cícero a patente de capitão dos batalhões patrióticos levou uma vida pública fora do comum uma vez em tom jacoso declarou que seria governador de um novo estado sertanejo frequentemente entrevistado e fotografado foi inclusive filmado não por acaso se converteu no bandido mais conhecido do Brasil sua fama e glória comparadas ao do gangste ao capone circularam para além das fronteiras nacional tendo sido manchete em jornais nos Estados Unidos muito antes de sua morte já tinha virado lenda é importante frisar que indivíduos de perfis dispares e heterogêneos cerraram fileiras no cangaço alguns ex-escravos como José integrante do bando de jesuinho brilhante e Vicente de Marina membro do bando de senhor Pereira agricultores criadores de miússas cabras ovelhas porcos e galinhas vaqueiros artesãos comerciantes foragidos da justiça desertores da força pública e do exército pistoleiros jagunços desocupados negros brancos mulatos carfusos e caboclos muitos indivíduos ingressaram no cangaço motivados por injustiças vendo-se naquela terra de ninguém entre a polícia e os cangaceiros parte da população sertaneja se alistava na polícia enquanto outra parte com medo da polícia ou tendo sofrido em suas mãos tornava-se bandoleiro havia ainda aqueles indivíduos que escolhiam a vida no cangaço como um meio de poder se vingar de algum crime cometido contra sua família por um inimigo pessoal ou por família rival entretanto os motivos de uma boa parte dos cangaceiros nada tinha a ver com vingança ou justiça das autoridades a maioria sem dúvida arriscava-se a seguir lampião ou curisco porque não tinha nada melhor a fazer o sertão pouco oferecia aos jovens se não um modesto trabalho no campo com uma enxada ou um facão tal como acontecera com seus pais portanto a falta de alternativas interessantes talvez tenha sido um elemento importante para a opção de viver no cangaço de acordo com o historiador Luiz Bernardo Pericaz o cangaço se converteu num negócio num emprego enfim num meio de vida chegando a ser visto como uma profissão os novos cangaceiros em grande medida a parte de motivos pessoais e entreversos com as volantes ou com membros de outras famílias entraram nas fileiras do cangaço vendo nela a possibilidade de liberdade prestígio e fortuna se o estilo de vida pacato e tradicional do interior suscitava perspectivas pouco animadoras para o jovem sertanejo não resta dúvida de que o cangaço exercia um poder de atração celebrado em verso e prosa no imaginário social a vida aventureira e glamurosa de cangaceiro era visto por alguns rapazes como promissora emocionante e rentável apesar dos perigos e talvez por causa deles agindo dessa maneira eu notei que a capoeira vinha queimando o carvão 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 o carvão